Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vilma, seja muito bem-vindo ao meu canal E pra quem já me conhece, oi gente, falei pra vocês que eu ia estar mais presente aqui no canal E já tô gravando aí mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês o processo, o final do processo do Green Card das minhas filhas Gente, desculpa o meu olho, tô com uma bolinha aqui Não consegui ainda ir no oftalmologista Cheguei dois dias atrás, então não deu tempo de ir num oftalmologista Então não repare o meu olho, tá bom? E pra quem não conhece a minha história, né? Porque tem muita gente que é novo no meu canal, né? Eles me seguem por conta da minha profissão, né? De dosadora Então pra resumir um pouquinho, desde 2017 que eu moro nos Estados Unidos Hoje tá em 2023 Seis anos que eu tô nessa, eu fico aqui no Brasil um pouco Vou pros Estados Unidos, moro nos Estados Unidos, depois volto pro Brasil e vai e volta, vai e volta Por conta das minhas crias Elas moram aqui no Brasil Então eu decidi aplicar, então faz desde 2020 que eu tô nesse processo Então estamos em 2023, então faz três anos exatamente que estamos no processo Eu vou mostrar pra vocês o processo final, como é feito, né? Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é feito Só pra mostrar um pouquinho também, né? Ó, o tanto de documentos Isso aqui é só de uma Isso aqui é da Lindsay E esse aqui é o da Stephanie E mais uns documentos adicionais que talvez precisem, né? Então eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos Então pra resumir um pouco, né? Porque outro dia eu faço um vídeo mais completinho Mas o processo final Depois de juntar toda essa documentação Primeiro a gente manda pra USIS Que é lá nos Estados Unidos Junto a um monte de papelada Um monte de documento Prova de... Que, né? Eu posso prover elas financeiramente Prova de laços familiares Que são mãe, filhas, blá, blá, blá E aí ficou num processo durante muitos anos Foi dois anos e pouco E aí quando chegou, né? Foi aprovado e tal Aí manda elas fazer exame médico Consulta médica E... Que mais? Ah, bastante faltava Ah, é Vacina Tem que aplicar mais algumas vacinas, né? Que tava faltando E a do Covid Tinha que ter duas E é isso Aí depois disso Junta toda a documentação E aí eles agendaram pro CASV É a biometria delas Então elas vão coletar digitais E vão tirar foto Que é amanhã Sete horas da manhã E aí depois de amanhã Que vai ser a entrevista delas Que vai ser no consulado mesmo E pro CASV Que é amanhã, né? Que é a coleta da... Da digitais É... Somente a DS-260 Imprimida Pra quem já fez isso Sabe que isso aqui é o terror E o e-mail de confirmação Da data de entrevista Mais o passaporte Eu ouvi falar Que menores de seis anos Precisa levar a fotinha De qualquer forma Eu tô levando a foto Que tirei Pra ser usado no dia da entrevista Que é a foto 5x5 Então eu tô levando Mas provavelmente Eles vão tirar lá Então é isso Pro CASV Eu tô levando a DS-260 O e-mail de confirmação Da entrevista E também do CASV E o passaporte Então amanhã eu gravo um pouco mais E falo pra vocês Como que foi Bom dia A gente Hoje finalmente chegou O dia da biometria Depois de três anos esperando E tô aqui com os documentos Na verdade Preciso só da DS E o passaporte Mas eu vou deixar levado Todos os documentos Que também vai ser usado Pra entrevista Porque vai que dá alguma coisa E eu sei que aqui No CASV Pode entrar de celular Só que quando chega Ali na frente Tem que desligar Na frente do agente Diferente do consulado Que não pode entrar Nem de celular Então eu vou levar o celular Vou gravar somente até Sei lá Se vai dar pra gravar Alguma coisa ou não E já tá tudo aqui A gente vai sair daqui Em cinco minutos E é aqui do lado É só descer a escada E já É do prédio do lado Mas é bom Sair com um pouquinho De antecedência Dizem que só deixa entrar No horário agendado Tipo é sete horas Que tá marcado Então sete horas A gente vai entrar Mas vamos chegar Um pouquinho mais cedo Uns dez minutinhos Mais cedo lá Vamos lá Gente, dá uma olhada A gente nem combinou E olha A gente nem combinou A gente tá iguais E aí? Nervosas? Hoje nem tanto, né? Hoje é biometria Mas... Mas... Tudo que é novo, né? É Ai, Leandro Aqueles elevadores antigos Ai, meu filho Não, meu amor Não, não, não 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 Apagou a luz Não, não Não, não Não, não Não, não Que medo Gente, o nome desse condomínio É Condomínio Central Park Tô vendo Aqui é a entrada do prédio E o casvio Olha, agora que eu vi Nossa, agora que eu vi Onde a gente tá? O casvio aqui do lado Ontem não deu prédio É esse prédio aqui Criança, hein? A gente não viu É, ontem tava de cumblado Por isso É esse prédio aqui Mas Eu acho que ele entra por esse lado aqui Nossa, eu cheguei Minha sorte Como será que é essa fila aqui? Agora tem que dar uma perguntada Como é que funciona isso? Aqui na frente Fica As pessoas Aqui é tipo Seis e cinquenta Mais ou menos E Os pessoal das set Estão fazendo fila aqui Mas disse que não precisa fazer Não tem necessidade De fazer fila Porque eles vão chamar Por horário Mas, ó Já tem bastante gente aqui Afinalizamos Foi o que? Dez minutinhos? Nem isso Foi muito rápido Muito rápido E aí eles chamam Por horário Então você fica ali Bagunçado ali Aí eles vão falar Forma uma fila aqui Não sei se vai ser sempre No mesmo lugar Mas eles pedem Pra fazer a fila Bem aqui na parede Então Você fica de olho E aí eles vão falar Pra formar uma fila Já pede pra entrar É só com a folha da DS O passaporte mesmo A Lindsay por ela Cede menor Ela só tirou a foto Não precisou tirar As digitais E a Stephanie tirou, né? É Tirou digitais Tirou foto Super rápido E sete e dezessete Já estávamos aqui fora já E a fila Tranquila, né? Foi rapidinho E eles pediram Pra desligar o celular E pronto Acabou Agora estamos aqui A gente veio tomar café Da manhã aqui Porque na verdade A gente queria Ter subido lá no No Cristo Só que está Nublado demais A Stephanie falou Que tem um cachorro Cadê? Pode ver um cachorro É o dia inteiro Ah, e a gente falava Ah, tá O Jardim Botânico É... Ah, não A gente está na frente Da Globo E aqui atrás É o Jardim Botânico Então a gente vai tomar Um café da manhã aqui Nesse Le... Le Bicicleté Le Bicicleté E depois a gente vai Passear ali Então No Jardim Botânico Fala O que você estava fazendo? Por favor Por favor Por favor Tira das nuvens Tira das nuvens Pra gente poder ver Agora a gente vai andar Uns 25 minutos Porque a gente está Em algum lugar Daquele lado A gente vai dar a volta Pela calçada E vai dar a volta Aqui todinho E a gente vai Acho que a gente está Do lado de cá Vamos lá A gente está sentada Aqui um pouquinho E a gente está Impressionada Com a limpeza Daqui, né Muito bonito É, não imaginei Tipo, a água Transparente Deixa eu ver Se consigo mostrar Dá pra ver? É A favela Amanhã Amanhã a gente consegue Filmar melhor Esse lado Chegamos aqui no hotel E eu já tinha ficado Em um hotel da Windsor Esse é Windsor, Califórnia Em Copacabana Eu tinha ficado No Miramar E é o mesmo estilinho Mesmo estilo Gostei Também desse Vocês têm que sentir O cheiro Daqui É muito cheiroso Gostei Gostaram, meninas? Gostei Aí tem essa cama aqui Solteiro Essa cama aqui Deve ser King Ou California King Porque é muito grande Bora Vamos lá em cima? Vamos Aqui de noite Vai ficar uma flor Deixa eu ver Ai, esqueci Meu Deus Que agonia Meu Deus Lindo, né? Ai, minha esposa A gente veio tomar café da tarde aqui Rapidinho Porque é 3 horas A gente não vai jantar E nem almoçar, né? A gente vai comer um pastelzinho Aí a gente pediu um pastel Olha o tamanho do pastel Meu Deus Meu Deus A gente achou que ia ter um pastelzão assim É, a nossa janta É escondidinho de carne seca E esse é E esse é Rago Eu não sei o que que é isso Mas é Lenta frita E esse é costela Bom dia Bom dia Finalmente chegou o dia Quarta-feira Dia da entrevista Graças a Deus Na verdade Não tô acreditando muito Parece que é mentira Mas tá tudo pronto aqui Já tá Os documentos aqui Tudo separadinho Lá não pode entrar com bolsa grande No consulado Não pode entrar com Aparelhos eletrônicos Celular não pode Não pode Apple Watch Não pode É Entrar comida Blá, blá Então Só vou levar Essas duas pastas Mais Documentos adicionais Caso precise De alguma coisa Uma bolsa Tô levando Pequenininha E Celular Vou ter que ir de celular Porque Eu não tô indo de carro Vou ir de Uber Então eu preciso de celular Pra voltar Pra pedir Uber Então Lá Diz que tem pessoas Né Nos lugares lá Pra Pra guardar o celular Acho que eles cobram Dez reais Por item E A entrevista Delas Tem que ser Nesse consulado Aqui no Rio Porque É visto De imigrante Visto Pra quem Quer morar lá Então é aqui Porque se fosse visto De turista Seria em São Paulo Mesmo Que a gente Mora em São Paulo Então a gente Veio pro Rio Justamente Pra isso E agora A gente Vai tomar um café Aqui no hotel E já vamos Direto A nossa entrevista É 8h25 Mas vamos tentar Sair daqui Uma 7h Mesmo que seja Perto Tá dizendo Tá dizendo Que leva 20h25 Minutos Pra chegar Do hotel Que a gente Tá em Copacabana Até lá em cima Que eu não sei Que barrigo Que é ali Mas A gente Quer chegar O mais cedo Possível Pra ter certeza Se pegar trânsito Alguma coisa A gente Não ficar Nervosas Pra entrevista E é bom Sempre chegar cedo E é isso Vamos lá Tomar café Que isso Ó Tem o waffle Que isso Nossa Que delícia Ó Dá pra toscar o pão Aqui ó Se quiser Ó E Achei Ó Comecei assim Oi Ó Tem até salmão De fumada Aqui Gente Eu misturei Um monte de coisa Aqui Eu não vou tomar café Pra não ficar Muito ansiosa Agora estamos prontas Vamos Bora Bora Agora é sete e quarenta e cinco E eles estão chamando o povo Das sete e quarenta e cinco Então eles estão chamando Com dez minutos de antecedência O nosso é daqui a pouco Então a gente já vai guardar o celular E depois a gente volta Com boas notícias Oi gente Já voltei aqui pro hotel E qual é a notícia Uhul Aprovadas Li Aqui Uhul Fomos aprovadas Graças a Deus Gente Olha Quem acompanhou Nossa história Sabe Faz seis anos Na luta Morando longe delas Morando Aqui e lá Aqui e lá O tempo todo Indo e voltando Indo e voltando Três anos Na espera do visto Então Olha um suor Não pode Ficar muito tempo Aqui no Brasil Tenho que estar trabalhando lá Tendo renda lá Pra comprovar Que eu Que eu pago imposto Tudo E as meninas Morando aqui Com a minha família Tudo Saudade Nossa gente Vocês não sabem Olha Graças a Deus Deu tudo certo Foi um sufoco Um trabalho enorme Nossa gente Vocês não sabem Falando assim Tipo É difícil explicar Falar o que Que a gente passou O que as meninas Principalmente passou Longe De mim E agora Finalmente Gente Ai É um alívio Assim É um peso De três anos Nessa luta É quanta coisa Eu passei Quando a gente aplicou Estava na época Da pandemia Foi em 2020 Quando eu apliquei Então você imagina O que aconteceu Ai gente Um dia a gente tem que Falar o nosso testemunho O que a gente passou Graças a Deus Deu tudo certo E ai Feliz demais E Para falar um pouquinho Como que Para ajudar Quem vai lá No consulado Para ir preparados Não pode entrar Principalmente mulher Não pode entrar Com batom Não pode entrar Com gloss Creme Creme de mão Álcool em gel Não pode As pessoas Que entraram com isso Teve que sair lá fora Deixar Ou jogar no lixo Então A única coisa Que eu levei Mas mesmo assim Foi um pouco assim Foi o colírio Que eu uso colírio Por causa da lente de contato Para não secar Só que ela falou assim Pinga agora Não o seu olho Que é ali na segurança Logo na entrada Pinga no seu olho E leva lá Coloca dentro dessa bolsa E não usa mais Então Quem tem colírio Eu Mas eu recomendo Deixar tudo lá No guarda volume É Dez reais por item Que você deixar ali No guarda volume E é super seguro Gente Tem bastante gente Fazendo Guarda volume A gente fica meio assim Com medo Mas pode confiar É seguro E não pode chave Não pode Não Gente Espelho Eu tive que deixar O meu espelho Eu deixei na segurança Eles perguntaram Para mim Você quer sair lá fora Deixar lá Ou você quer jogar Eu falei Não Pode jogar E Chave de portão Aquele azulzinho Que você usa Aqueles de Sabe De controle Assim Não pode Chave de carro Não pode Gente Só leva Bolsa Documento E alguma coisa Bem necessário Que vocês precisarem Não comida Nada Nada Vai entrar Vai ser barrado Ali na segurança Eles vê Eles passam Por um detector Ali e vê E vai dar errado Ah Que mais Tem outra coisa Ah tá Sobre atraso Até tirei sal Ali no segurança O segurança falou assim Que tinha uma mulher Atrasada Ela falou Eu tô atrasada Ele falou assim Não, não tem problema não Até uma hora de atraso Não tem problema O que não pode É passar de tipo Duas horas Aí você vai ser barrado Mas até uma hora De atraso Então tipo assim Se você tiver Um pouco atrasada Assim gente Não fique na neurótica Não fica na neurose não Tá Tiver que atrasar um pouquinho Não vai ter problema Diz eles Foi o próprio segurança Ali da frente Que falou Então é isso gente Fica tranquilo E a entrevista Foi tão tranquila Gente Foi tão tranquila A demora A gente saiu de lá Quase depois de duas horas O negócio mesmo Foi mais a fila Do que o A entrevista A entrevista foi tão tranquila Gente Mas assim Cada pessoa é um caso O nosso caso É porque não teve nenhum waiver Que waiver é tipo Um pedido de desculpa Quando você faz Alguma coisa errada Por exemplo Foi pros Estados Unidos Ficou lá com um visto De turista Passou do tempo E aí voltou pro Brasil E agora tá querendo Entrar lá novamente Então é Como você acabou ficando Mais que o tempo necessário Que eles permitiram Então você tá pedindo Desculpa pra poder Entrar lá novamente Esse tipo de caso Eles demoraram mais Eu vi que Tipo dá pra ouvir Sabe a conversa Quando você tá lá Sentado pelas cabines Dá pra ouvir tudo Então esse tipo de pessoas Tinha bastante gente Pessoas que Entraram pelo México E aí Voltaram pro Brasil Foram deportados Voltaram pro Brasil E tá pedindo waiver Pra poder entrar lá De novo E tinha Alguns casos Que foram negados Lá Porque passou muito tempo Tinha green card Voltou pro Brasil Ficou aqui muito tempo Por conta da pandemia Por conta de Problemas médicos Coisas assim Então gente Toma muito cuidado Quando vocês conseguirem O visto gente Presta muita atenção Em todas as regras Não pensa que Que é fácil Eu vi A maioria Ela tava sendo negada Coisas assim Porque onde a gente tava Separada Então em cima É bem mais silencioso Dá pra ouvir tudo Então tipo Passaram Muitas pessoas Mais dez pessoas Na nossa frente E a maioria Foi tudo negado Então tome muito cuidado Faça as coisas Bem direitinho Que dá tudo certo Nosso caso foi muito Muito rápido Tipo assim No máximo No máximo Cinco minutos Só tivemos que levantar a mão Jurar Que a gente tá dando As informações corretas Perguntou se a Stephanie Já foi detida Teve algum processo Presa Qualquer coisa assim Perguntou se ainda Sou residente Nos Estados Unidos E Só Só Tipo assim No início A gente teve que entregar As documentações Algumas documentações Que pediram Mas no final mesmo Ela só Só olhou A Consul mesmo Ela só olhou O Certidão de Nascimento Original A DS E o Passaporte E o Quem olhou Foi a recepcionista Ela olhou Os antecedentes criminais As fotos E no final Nem precisou da foto Precisou da Antecedentes criminais E O que mais? Tipo assim Foi muito pouco A Certidão de Nascimento Original A Certidão de Óbito do Pai das Meninas Só Foi muito simples Toda aquele AUE Ai Precisa da documentação Do Do Sponsor Não sei o que Aquele AUE Pra conseguir Ir no final O Texas Que eles pedem O Imposto de Renda Aquele monte de coisa No final Foi só Pouca coisa Mas enfim Deu tudo certo Gente Gente Agora a gente vai passear Passear Aproveitar o Rio Agora aproveitar Realmente as nossas férias Aqui Oi 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 Aos Com o começo Eu quero ir pra água Depois Entra você aqui A Stephanie Tá no meio de peso Stephanie abre o olho Não tem graça É Eu juro Sério Stephanie Olha Sério Você tá com medo Olha aqui Mentira Ai meu Deus Tá tudo bem Só que eu quero ver No começo Ai muito Olha esse lado Aqui Tô tremendo Ai uma pena Tá nublado Gente Olha Mas vamos Continuar com a ceia Vamos comer alguma coisa Meninas Por favor Vamos A gente come Olha Olha esses pradinhos Aqui não tem mais cara Pessoal Aqui é cidade Aqui é cidade A gente parou aqui Nessa primeira parte Né Primeira parada E agora vai ter que pegar O bondinho Pra subir Mas olha que engraçado Que tá Porque tá nublado Não dá pra ver Pra onde eles estão indo Parece que eles estão indo Pro além Sumiu gente Literalmente Olha A gente cai Eu gravei O pior pra onde elas Querem iniciar Gente A gente tá aqui Na fila do bondinho E só porque Tá nublado Ó A Stephanie Tá morrendo de medo Vai sair E o nosso é o próximo Tá vendo A gente não dá pra ver nada A gente tá morrendo de medo É A gente tá morrendo de medo É A gente tá morrendo de medo A gente tá morrendo de medo Olha aqui Olha aqui Ela tá suma Nem é tão alto Nem é tão alto Só não dá pra ver Pra onde a gente fala Só isso Onde é o destino É Mas não tá tão Não Não tá tão Manhã É A gente tá morrendo de medo A gente tá morrendo de medo A gente tá morrendo de medo Não dá pra ver Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Agora sim é ruim Não dá pra ver nada Só dá pra ver Stephanie Chegamos Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada 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 Subiu Olha como tá Olha ali A rola já fica embaçada Dá pra ver a fumaça Parece fumaça A nuvem É que no vídeo Não dá pra ver Como que fica Não vai mostrar Igual Vai comprar O uniforme Do Flamengo Ai que bonitinho Ai tá procurando Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Chegamos aqui Na escadalaria A gente veio até de Uber Até aqui Agora vamos tentar Tem uma fila aqui Que é pra poder tirar foto Aqui nesse local Há Puxa Sim Vamos lá. 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 Então, gente, acabou o nosso passeio. Amanhã a gente já tá indo embora pra São Paulo. Foi um passeio muito legal aqui. Tudo correu bem, graças a Deus. Tanto passeio, tanta entrevista. Glória a Deus, deu tudo certo. E agora vai começar uma nova etapa da nossa vida. Uma nova fase. Tudo novo. Gente, como foi esperado essa data. Então, estamos muito felizes. E vou estar mostrando pra vocês aí essa transição, toda essa mudança. E algo que eu não mostrei pra vocês, né? Que é a minha vida aqui no Brasil, que eu quase não mostrei. Mas eu vou estar mostrando pra vocês como que é. Porque eu tava vivendo aqui de uma forma temporária, né? Não foi algo que eu planejei pra estar morando assim. Mas foi algo que eu precisei passar pra que eu pudesse alcançar algo melhor nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, tudo meu era temporário. E muitas coisas eu tive que suportar, né? Então, é algo até pra passar pras outras pessoas também. Que estão pensando em ir pros Estados Unidos. E estão aqui, de alguma forma, juntando dinheiro. E passando, talvez, até dificuldade, né? Pra poder juntar dinheiro. Foi meio que eu passei assim também, né? Eu tive que me segurar, né? Pra não comprar nada aqui no Brasil. Não criar raízes aqui. E foi assim, muito tempo, né? Foi durante seis anos que eu tive que fazer isso, né? Então, durante seis anos da minha vida, me segurei. Aguentamos, né? Esse processo dessa mudança. Eu sabia que eu ia ficar pra lá. Então, toda vez que eu vim aqui, era tudo temporário. Então, tipo, móveis, casa. Quando eu tive que alugar um apartamento aqui, eu tive que alugar. Tudo mais simples. Tudo, né? Porque eu sabia que não adiantava eu investir nada. Daqui. Então, era tudo muito simples. E muitas coisas eu ganhei também, né? Quando teve uma época que a gente passou dificuldade, assim. A gente recebeu até doações, tudo. E é difícil viver assim, sabe? E aí, eu tinha... Chegou uma época que eu já tinha condições, né? De comprar coisas aqui no Brasil. Mas, como era... Eu sabia que seria temporário. Então, eu não investi nada aqui. Não comprei. Então, a gente teve que ficar numa situação bem desconfortável mesmo. Eu não gostei, né? Não gostávamos. E pras meninas também foi horrível. Porque elas queriam ter coisas melhores. E eu sempre falava... Não, vamos esperar mais um pouco. Porque logo, logo a gente tá de mudança. Logo, logo a gente tá de mudança. E isso é um saco, né? Pra elas também. E pra mim, como mãe, também foi dolorido. Não poder comprar, né? Não poder fazer as coisas que eu queria ter feito por elas. Mas, por algo maior, né? Então, a gente teve que passar por esse processo. E agora, finalmente, né? Vamos começar agora uma nova vida. Uma nova etapa. E eu quero compartilhar com vocês, né? Isso. E eu sei que isso fortalece a fé de muitas pessoas que também querem ir pros Estados Unidos. E vão passar por um processo que a gente também tá passando. Passamos. Não passo mais. Agora é uma nova fase. E espero que vocês gostem aí da transição. Eu falei pra vocês que teria novidades aí. E é isso, gente. Agora eu vou estar mais firme aqui no canal. Vou postar mais. Que agora eu tô mais feliz. Tô mais contente. E espero que vocês gostem dessa nova fase. Tá bom, gente? Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!